Música É pessoal, mais uma cobertura de jogo, análise final Nova Iguaçu 1, Portuguesa 0 pela Série D do Campeonato Brasileiro O Nova Iguaçu está classificado para a próxima fase Já a Portuguesa está com a classificação bem encaminhada Na minha opinião o jogo no primeiro tempo foi uma partida bastante disputada E bastante truncado Nova Iguaçu devolveu o resultado lá do primeiro turno Já que a Portuguesa da Ilha venceu o primeiro jogo por 1x0 Com relação às chances no jogo Foram duas Nova Iguaçu ao meu ver Uma do Vitor Rangel e uma do Xandinho O goleiro Bruno da Portuguesa saiu em falso E não conseguiu fazer o gol o Xandinho E a Portuguesa da Ilha teve uma chance No primeiro tempo um chute de fora da área do Marcelo Toscano Que exigiu uma bela defesa do goleiro Willis Mota Já no segundo tempo foi um jogo bem melhor Principalmente dos 15 minutos do segundo tempo Até o final do jogo aconteceu de tudo Teve gandula expulso, bastante cartões Desperdícios de contra-ataque A Portuguesa jogou melhor no segundo tempo Ao meu ver em uma boa parte do jogo Tentou explorar os lados do campo Já o Nova Iguaçu nos contra-ataques Até com jogador alegria Só que ele não conseguia dar sequência E no final o técnico Caio Vitor Foi muito feliz em colocar o Marlon Que marcou o gol da vitória do Nova Iguaçu Como falei, primeira vez o Nova Iguaçu Se classificou para as fases finais da Série D Do Campeonato Brasileiro E outro fato inusitado no jogo No final do jogo o Marlon teve a chance De fazer o segundo gol dele O segundo Nova Iguaçu E ele desperdiçou o pênalti Que o goleiro Bruno fez uma bela defesa Na minha opinião o resultado de Saljusto Foram dois tempos distintos Na minha opinião também Mas é isso aí Pessoal, não se esqueça de se inscrever Lá no canal Gato Mestre Gato Mestre Camisas no Youtube E no Instagram Gato Mestre UFC Um abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo